Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Bela Flores e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas Baby Alives Então Bem gente, primeiro eu vou mostrar a minha Baby Alive Natalia, que é a Baby Alive linda surpresa Valirinha Oi gente, eu tenho que contar uma história muito triste pra vocês Antes que vocês parem de ouvir, ela não está estragada, tá? A única coisa é que, tá vendo? É lourinha, mas não parece que ela, ui Não parece que ela é morena Olha Então É, se eu ver nas lapiseiras, pra apontar É, ela estava no meu colo na escola e aquela grafite caiu no olho dela Eu não consegui tirar Então a cara dela ficou assim Então gente, ela é a Baby Alive linda surpresa Então ela está com a roupinha original que veio nela É E também está com um 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 negocinho de chupeta Que eu boto nela Né É Ela está muito fofa E ela também está com uma chuchinha Na cabeça aqui gente Olha que fofa E tal E ela está na frente da gavetinha Dela e da irmãzinha dela Que ela foi aqui É Então Agora eu vou mostrar a sua irmã Pronto gente, voltei Desculpa essa daqui que é a minha Ah, gente Essa daqui é a minha Baby Alive troninho Alexia Desculpa ela está assim Pelada Não pode mostrar não É Por causa que O que aconteceu Eu acabei de dar um banho nela Então Ela ficou meio assim Ah, gente Eu tenho uma notícia boa Eu tenho um Furby e duas Baby Alives Né Então a partir de agora eu vou começar A Fazer vídeo de Furby Baby Alive Dos dois juntos Dos dois passeando De tudo Então Agora Agora temos duas novas integrantes Do canal Que eu já tinha elas Né Só que O que aconteceu Eu não fazia vídeo delas Mas agora eu estou fazendo Eu pensei que vocês não fossem gostar das minhas Baby Alive Então Mas Eu vi que Vocês gostam Então Gente Ela é a Troninho Né Ela vem com essa tiarinha aqui Eu botei essa xuxinha nela E ficou Muito fofa E o cabelinho dela tá aqui Ai 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 Eu já mandei um beijo Cabelho Ai Ai Oi Meninas Oi Oiii tudo bem Olha Eu espero que vocês Gostem Dos Nossos Vídeos Aiii Viu Eu já estouیando ela falou, tudo que tinha pra falar então ela está peladinha aqui, papaquinha dela, o bobo né, então eu vou deixar ela assim mesmo eu já vou trocar a roupinha dela, não vou trocar a cor e tal porque, gente, eu só tenho a fralda original do Baby Alive, eu tenho que comprar a fralda de bebê, que eu tinha 10 fraldinhas daquela original então eu tenho que comprar a fralda de bebê que aí dura mais, né então, agora pra finalizar o vídeo esta vamos nos enrolar na toalhinha tá bom né, gente, pra ela não ficar feia meio que eu, né, acabei de fazer uma roupinha pra ela, né mas, gente, eu tenho bastante roupa de Baby Alive, né mesmo que eu não tivesse, poderia botar a dela só que, gente, eu não vou pegar agora porque isso não vai dar muito trabalho então, isso ah, ficou meio que um vestidinho bem fofo, né aqui, meninas ficou fofo então, agora eu vou botar ela e a irmãzinha dela precisa despedir aqui pronto, estão aqui as duas irmãzinhas ah, gente uma coisa que eu esqueci de mostrar que essa daqui tem a chupetinha roxa e lilás e a outra tem a chupetinha rosa e branca né, que essa daqui tá com um paninho penduradinho que é o paninho ela gosta de tá segurando, né acordou ah, gente reparem que elas chutam porque eu botei imã aqui então vou até botar a chupetinha viu, gente como é que eu acho fofa, gente olha como é que eu fico fofa com a chupetinha chupetinha maninha maninha acorda também olá, mamãe então, meninas por hoje foi só isso quem gostou cliquei em gostei quem não gostou cliquei não gostei então tchau